Música 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 Eu saí Marcelo e depois Tornal Tinha Mas eu fui em uma escala, eu visto a linda E de Holanda fui a Porta Lina E até o das novas pelo amor Eu quero mais Então é a primeira vez que eu estou em Quirinópolis Estávamos já naquela grande expectativa de participar aqui desta grandiosa festa E graças a Deus deu tudo certo Foi uma multidão, uma foto já marrando Já tivemos a missa E agora vamos fazer aqui um show de desastre de convenção E foi um entretenimento com toda essa galera E Deus abençoe rica e abundantemente Cada um de vocês um grande abraço para o Padre Santo Obrigado, sim Tô assistindo aqui Todos os Padre Abençados Querem vir bem, meu bem Tá bom? Olha lá, gente Eu consigo entender Já faz tempo tempo, eu sei Esperava você Você vem por fora e não vem A força do alfabeto Maria de Nazaré Você Você Fez mais forte a minha As vezes Meu coração se põe a cantar Pra virgem de nada Eu te amo Ou seja Maria de Nazaré Eu quis me Emma Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré Bonito! Fez mais forte a minha fé Mais vezes! Que meu coração se põe a cantar Pra vir de lá Menina! Pra Mãe de Jesus Maria que o povo inteiro elegeu Música 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 Que triste Eu fiquei com a vontade de comer um piqui hoje Se chegava na casa da sua avó antigamente Aí a avó tava no fogão de leia Fazendo a galinha caipira com piqui, com arroz Hoje elas não querem saber mais do fogão Se verem em casa e vai pro boteco Abra o teu olho Porque as mulheres de hoje não são empregadas de vocês não, viu homens? É Escreveu, não leu, palco meu, bebê Cuidado que elas vão trocar um de 60 por dois de 30, viu? Um de 40 por dois de 20 E essas véias de hoje tão fazendo isso Que elas tão tudo com aposentadoria de 4, 5 maridos Elas vão matando um por um É E eu descobri que as mulheres que matam os homens Levante as mãos Quantos viúvos tem aqui Viúvo, homem, homem Viúvo, homem Viúvo, homem Um em casa Ah, eu encontro em outros braços Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me ajudar No dia que eu saí de casa Minha mãe Eu disse Eu sei que eu não tem pra dar E eu sempre me dar Ação, o amor Meus cereiros Olhou em meus olhos Começou de falar Por onde você vai Eu sigo Com meus pensamentos Sempre eu testem Em minhas orações eu vou pedir adeus Aqui unindo os pais que serem Eu sei que eu nunca vou perder Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que eu recebi um dia Eu passaria e me quero lá Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me confiar E hoje é o que eu sou Lá, 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 lá O que é que eu sou sempre eu Lá, 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 lá E sabe que depois que eu faleceu Eu sei que depois que eu faleceu Nasci em Goiás, mas eu já saí Do meu grande estado eu nunca saí Eu nem do Planalto eu já percorri Encontrei com a pura miséria E depois que eu faleceu E depois que eu faleceu E eu não me afastarei E quero lá Eu nem queria continuar ali Mas o destino quis me confiar E o olhar de... Você bateu me deixando Nunca mais tem ansiedade Eu tenho tanta madura Vai voltar com os seus carinhos E alegar a boca eu te faço Eu ia te dar um beijinho E depois de fora eu te abraço E depois de fora eu te abraço Eu lhe tem que perceber As docinhas da cidade Embora seu pai esteja Conde a grande senhora Maria me põe Pra dormir Com a mão da ilícita descreve E a hóstia consagrada E a Deus E a hóstia consagrada E a Deus No amor de primavera Não tem vida no verão No amor de primavera Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me externo Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me externo Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Morena é o céu Amém. Amém.